Acabei de comprar o Redmi Watch 5, um smartwatch da Xiaomi que está com uma promoção espetacular no AliExpress. Aproveitei a promoção 11 do 11, também após aproveitar. Além do preço, trouxe também mais uma banda e trouxe também um protetor de ecrã. Este equipamento magnífico a um preço fantástico no AliExpress, mas as características dele vamos já ver no decorrer do vídeo. Este Redmi Watch 5 Active, juntamente com o smartwatch, o Redmi Watch 5 Lite, saíram há relativamente pouco tempo no mercado. Este equipamento, como te falei no início do vídeo, está numa fantástica promoção. Vou-te mostrar e depois, futuramente, vou fazer uma comparação com o Redmi Watch 5 Lite, que eu penso que vale a pena comparar estes dois dispositivos. Mas, entretanto, vamos já para o vídeo. Cá está a embalagem do Redmi Watch 5 Active e, como te falei, vem com uma pulseirinha em tons vermelhos, laranja e também um protetor de ecrã como oferta. Abrir muito rapidamente a caixa. Vamos, então, ver o produto. Vamos tirar o relógio e ver o que é que está mais a caixinha. Olha, aqui já podes ver que tem o manual de instruções, como podes ver. E aqui, alguns, vai ter o cabo de carregamento que sai, se ponho por aqui, exatamente. Cá está o cabo de carregamento. Isto é o que traz a embalagem e vamos ver muito rapidamente o relógio. O relógio, como podes ver, é em tudo idêntico ao Redmi Watch 5 Lite. Vou só remover isto. Cá está, um equipamento normal, quadrado, da Xiaomi, como podes ver. Já podes ver aqui também a coluna, por onde vai sair o som para as tuas chamadas, o sensor e os pinos de carregamento. Depois temos aqui um botãozinho, que é onde vamos ver se temos carga já com este equipamento. Deixa-me carregar, então. Cá está, ali o Redmi. Vou pegar já no telemóvel para emparelhar este equipamento. Ok, vamos então ver aqui os idiomas. Mas cá está, português PT, como podes confirmar. E vou pegar no telemóvel, vou aceder à aplicação Mi Fit, que vai ser esta aplicação. Portanto, vou adicionar ali um novo dispositivo. Aceitar, aceitar, permitir. Já o viu ali, como podes ver, o Redmi Watch 5. Nem foi preciso sequer ligar a câmera. E vamos então ver se ele emparelha rapidamente a partida. Já está emparelhado. Concluir, vamos aqui concluir, continuar. Vou pegar aqui algumas instruções de como é que funciona o relógio, como podes ver. E agora está-me a pedir uma atualização do Redmi Watch 5. Eu não vou atualizar, porque senão vai demorar um bocadinho. Mas convém sempre atualizar o equipamento. E vamos então ver aqui já algumas watch faces que ele tem aqui na loja. Já podes ver que tem bastantes watch faces para colocares no teu equipamento. Portanto, a nível de watch faces vai estar super, super satisfeito com as que encontras aqui no equipamento. Tens muitas watch faces mesmo. A nível da aplicação, já sabes, já conheces. Não te vou estar a falar desta aplicação. Já a conheces perfeitamente. Depois tens aqui a parte do dispositivo, onde podes alterar as definições do teu equipamento. Agora vamos ver aqui algumas funções deste relógio, que é realmente um relógio que está super barato. Se tocares aqui, ele liga e desliga, como podes ver. E se tocares novamente, ele vai para a área de menu. Se deslizar de cima para baixo, vais ter acesso então às notificações e de baixo para cima aos menus de atalho rápido. Repara que este relógio tem uma definição muito, muito boa no seu ecrã, como podes confirmar. Da esquerda para a direita vais ter acesso aos widgets. Já podes ver que tens Amazon ali. E da direita para a esquerda, também os mesmos widgets, como podes confirmar. A nível de aplicações, temos então disponível os exercícios, que são bastantes exercícios. Repara nisto. Repara só nisto. Tens aqui 10 exercícios ao ar livre, 40 exercícios de treino, 14 exercícios de dança. Enfim, não te faltam aqui exercícios neste equipamento. Depois tens o registro dos teus exercícios. Tens aqui a tua atividade diária. Depois tens a medição da tua batida cardíaca, como podes confirmar. A pontuação de energia, ou neste caso de vitalidade. Também já é uma função característica da Xiaomi. Depois tens o oxigênio no sangue. Tens a medição ou controle de monitorização do sono, como podes confirmar. Depois tens também a monitorização do teu stress. Tens exercícios respiratórios para baixar o teu stress. Tens o tempo, que tem de ser ativado ali no telefone. Eu não o ativei, como pudeste confirmar. Depois tens então o calendário. E realmente isto é fantástico, aparecer realmente um calendário. Porque na maior parte dos relógios aparecem apenas o evento ao qual tu adicionaste ao calendário. Depois temos aqui os nossos eventos. Está separado o evento do calendário, como podes confirmar. Depois tens também tarefas. Podes adicionar tarefas no equipamento. Depois tens os contactos. Tens o telefone para realizar chamadas, como podes confirmar. Tens o controlador de música. Tens também o controlador do obturador da máquina fotográfica do teu telemóvel. E depois tens aquelas partes relacionadas com o relógio, o cronómetro, o temporizador, relógio mundial. Depois tens a encontrar o telefone. Tens uma lanterna. Estás a ver? Aqui um sinal de socorro e aqui uma luz fixa. Fantástico. E depois tens então as definições onde podes alterar todas as definições do teu equipamento. Está aqui um equipamento realmente fantástico. Um equipamento que eu aconselho. Um equipamento bastante barato e com bastante funções. Mas isto é a panágio da Xiaomi. Um equipamento que eu recomendo completamente. Como pudeste confirmar, um equipamento fantástico ou um preço fantástico com uma promoção fantástica no AliExpress. Este Redmi Watch 5 Active é um equipamento que eu recomendo completamente, caso tu pretendas comprar um equipamento funcional, com características de topo e bastante barato. Caso tenhas mais alguma questão relacionada com este equipamento, escreve nos comentários. Muito obrigado por teres assistido. Já sabes, antes de ir embora, não te esqueças de deixar um like para fortalecer o vídeo e também o canal. Subscreve também que eu vejo-te no próximo. Fica bem!